Antigamente pra você roubar um banco, você precisaria ter no mínimo um carro forte, uma dinamite, armas e um plano de fuga. Hoje em dia você só precisa de um laptop, um link falso e um distraído pra clicar nele. E desse modo copiar tudo do computador da vítima em questão. E foi isso que acabou acontecendo com a Uniswap, mas vamos entender melhor. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o provedor de liquidez da exchange descentralizada Uniswap foi alvo de um ataque de pitching que resultou na perda de 7.500 Ethers. Ou seja, cerca de 8 milhões de dólares ou mais de 43 milhões de reais na cotação atual em reais. De acordo com a empresa de segurança de contratos inteligentes PecShield, um hacker supostamente roubou os tokens Ethers da carteira do PL após lançar uma isca de um suposto airdrop. Quando a vítima reivindicou os tokens clicando no link malicioso, interagiu com um contrato inteligente que deu ao hacker controle total sobre a sua carteira. Após obter acesso à carteira, o invasor saiu da posição de liquidez do usuário e trocou os ativos e os transferiu. Em seguida, utilizou um misturador de transações na rede Ethereum Tornado Cash para ocultar a origem dos fundos roubados. Quem alertou a comunidade primeiro sobre o ataque foi o CEO da Binance, o Chapinzau ou CZ, que na sua conta no Twitter disse primeiramente que o protocolo Uniswap havia sido alvo de um ataque hack. Nossa inteligência de ameaças detectou uma potencial exploração no Uniswap V3 na blockchain Ethereum e o hacker roubou 4.295 Ethers até agora e eles estão sendo lavados através do Tornado Cash. Alguém pode notificar a Uniswap, nós podemos ajudar, obrigado, tweetou o CZ. Em seguida, após o contato com o protocolo, o CZ retificou a informação destacando que se tratou, na verdade, de um ataque de pitching. Obviamente que ele foi muito retalhado pelos usuários por ter passado uma informação que não era 100% correta. E no caso pessoal, a única forma que ele achou de entrar em contato com os desenvolvedores foi deixando uma mensagem no Twitter e pode realmente ter sido um pouco precipitado, mas segundo o CEO, ele julgou necessário falar alguma coisa, mesmo sem saber ao certo, para evitar danos maiores, caso isso significasse a perca de dinheiro das pessoas como uma forma de alertar o quanto antes. O fundador da Uniswap, Hayden Adams, concordou e em sua conta no Twitter ele explicou que o ataque de pitching foi totalmente separado do protocolo. Esse foi um ataque de pitching que resultou em alguns LPN e FT sendo retirados de indivíduos que aprovaram transações maliciosas, totalmente separado do protocolo. Um bom lembreto para se proteger de pitching é não clicar em links maliciosos, afirmou Adams. Após a notícia sobre o ataque ser confirmada, o preço do token nativo da Uniswap, o Uniswap, desabou. O preço saiu de R$ 6,22 no início desta terça-feira para uma baixa de R$ 5,34 horas depois, ou seja, uma queda de mais de 14%. Contudo, momentos depois o preço se recuperou de forma parcial e agora o token Uniswap está sendo negociado a R$ 5,66 de acordo com dados do CoinMarketCap. E bom, meus amigos, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, se você tem o próprio domínio, a própria custódia das suas criptomoedas, você também tem que ter a responsabilidade de guardar elas direito. Se você deixar as pessoas terem acesso às suas chaves, seja por pitching, clicando em links maliciosos, no computador ou próprio celular, é o mesmo que você acabar perdendo a sua carteira na rua. E bom, não perde a oportunidade de deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais.